A primeira batalha Eu estou de volta Estou de volta Aquela coruja velha Nem um cão vazio e coxo lhe confiava O que você disse? Eu? Nada de importante Matias, vamos nos decidir Ou entregá-la à Sra. D. Beatriz Ou ficámos aqui com ela Então, por mim, já sabes E eu sei que gostas da pequena, Matias Por isso, acho que devo ficar com ela por sua causa. De qualquer maneira, acho que é meu dever acolhê-la. Nunca criei uma criança e tenho medo de provocar uma confusão. Mas por mim, acho que pode ficar. Eu sabia, Marília. Eu sabia que o teu coração iria vencer. Não conseguiste resistir-lhe. Ana é muito especial e interessante. Eu preferia que ela fosse uma pequena prestável. Claro que o será. Não te preocupes. Vais ver que ela aprende depressa. Espero que sim. E disso vou tratar eu sozinha. Educação de meninas é assunto de mulheres. No caso das minhas tentativas de educação falharem, então tu podes ajudar-me. Não, Marília. Tenho certeza que farás tudo certo. Confio em ti. Ser carinhosa e boa para com ela como quiseres, sem estragares com mimos. Ela a ti já deu a volta. Só me pergunto quanto tempo vai precisar para que isso aconteça comigo também. De qualquer forma, só lhe comunicarei a nossa decisão amanhã de manhã. Santo Deus! O que estará para acontecer? Mas por que não lhe dizes já, Marília? Ela está tão ansiosa. Só amanhã de manhã, Matias. Nesse dia, Matias tinha a sensação de ser o homem mais feliz do mundo. A Ana não sabia ainda nada disto. Ela tinha adormecido de tão cansada que estava e teve um sonho maravilhoso. Nesse sonho, ela ficou no fronton verde e pôde ler qualquer dos livros que lá se encontravam. E Matias até lhe pedia para ela ler para ele. Ele era um bom ouvinte e Ana gostava de ler. Passavam horas a fio no quarto de Ana, sentados, desligados do resto do mundo, vivendo num outro mundo. Um mundo de fantasia. A Ana! A Ana! A Ana! O que é? O que aconteceu? Devo ter adormecido. objects descul今天. AdeusENDO Então, minha filha, ontem reparei que deixaste a tua roupa espalhada pelo chão Um tratamento tão mau não faz bem a nenhuma peça de roupa Por isso vais pô-la direitinha sobre a cadeira Devias saber isso Ontem à noite eu estava tão confusa Que mesmo com a melhor boa vontade não era capaz de pensar nos vestidos Mas hoje à noite faço tudo direitinho Afinal, ensinaram-me a fazer isso num orfanato Porém, terei de confessar que às vezes me esquecia Sabe, senhora Marília, estava sempre muito cansada Não, 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 não E agora diz uma oração e vai para a cama Eu venho cá depois para apagar a vela Que oração? Eu nunca rezei? O que é que acabaste de dizer? Nunca te ensinaram a rezar? Não sabes quem é Deus? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único filho Bem, pelo menos sabes isso, graças a Deus Onde aprendeste? Na missa das crianças no orfanato Tínhamos de saber o catecismo todo de cor Eu até gostei de o decorar porque às vezes as palavras soavam tão bem A sério Senhor, a tua misericórdia é grande E a tua verdade estende-se até às nuvens A tua misericórdia é eterna E a tua fidelidade passa de ser em ser Bem, preferia que conhecesse uma oração da noite mais simples Nunca ouvi falar de nenhuma menina que não soubesse uma oração da noite Mas que tipo de orfanato era esse? Oh, é mais fácil amar a Deus quando não se tem cabelos ruivos Oh